Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a minha preparação de pele favorita leve. A minha preparação leve, favorita, porque eu tenho a minha preparação rebocão favorita também. Se vocês quiserem vídeos, a gente pode fazer. Mas hoje vai ser uma preparação de pele muito leve e eu não vou nem usar base, eu vou usar hidratante com cor, porque Becca me mandou um hidratante novo deles que chama Light Shiffer. Uma coisa assim. Que é este daqui. E lembrando que Becca está saindo, não só do Brasil, mas do mercado mundial. Vai acabar Becca, acho que em setembro. Então temos só julho e agosto, nesse momento desse vídeo, pra comprar Becca e fazer nosso estoque, porque não vai mais existir. Mas mesmo assim eles me mandaram um lançamentinho perfeito e eu amei, tô usando a semana toda. Então bora lá fazer a nossa preparação de pele leve favorita. Já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar o vídeo! A pele que eu vou fazer é a mesma que eu usei no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, dos produtos de sobrancelha de Colourpop, tá? Uma pele super leve, muito glow, que vocês amaram naquele vídeo, então vamos de passo a passo. Começando com o primer, vou usar o primer da Becca. Olha, este daqui, ele é um primer roxo, azul. E ele é feito meio que pra uniformizar mais o tom da pele, deixar menos avermelhado. Ele chama First Light Priming Filter. Vou aqui no rosto direto. É, vamos no rosto direto. E eu gosto muito dele, porque ele deixa um glowzinho e ele deixa uma pele hidratada. Não é nem pela correção da cor, não. Mas ele é muito gostoso. Ó, primer passado. E aí eu faço uma segunda camada de primer, só que dessa vez um que fecha os poros. E este aqui que eu vou usar, que é o da Mari Maria, Pore Perfecting Primer. Este primer aqui que fecha super bem os poros, eu adoro ele. Daí eu pego um pouquinho aqui nos dedos, ó. E só passo dos dois ladinhos, mais aqui da bochecha, só do lado do nariz, que é onde eu mais tenho poros abertos. Só aqui nessa região. Agora, um segredo que vai fazer a nossa pele durar muito tempo, durar o dia todo, é... Bruma, essa aqui é a bruma da Nina. Antes, durante e depois da maquiagem, ó. Essa daqui, porque ela é uma bruma hidratante muito gostosa. Bruma Nutri Fresh. Espere a pele dar uma absorvida. E agora sim, eu vou usar o hidratante com cor da Becca. Tchan, tchan, tchan. Meu é na cor 1, Luminary. E eu vou aplicar com base. Com a esponjinha mesmo, ó. Aplico aqui e vou, ó, nas batidinhas. A cobertura desse hidratante é quase nada. Tipo, é muito leve mesmo. Ele deixa uma corzinha, mas... O que tiver de manchinha de pinta não vai sumir. Eu faço sumir com o corretivo depois. Olha só. Dá pra ver ainda a minha manchinha de espinha que tá aqui, mas ele fica um glow e uma pele mais uniforme, né? Sério, eu tô amando esse hidratante. Olha só. Essa é a pele com hidratante com cor. Como tudo na Becca, é muito glow, né? Deixa um brilho bonito de pele natural. Não é muito oleoso, não é muito pesado, sabe? A pele absorve muito fácil. Ele ainda fica um pouco midinho. Precisa, sim, de um pó. Só dá uma seladinha. Pelo menos pra mim eu não consigo ficar sem. Mas ele deixou a pele de bonita. Bem leve, tá? Pra quem não gosta de rebocão mesmo. Aí eu vou usar já o corretivo. Esse aqui é o Cor Cream da Becca. Eu não amo esse corretivo. Mas já que eu tô usando bastante Becca, que eles vão fechar. Eu vou usar. E aí o corretivo vai fazer esse trabalho pra mim. De cobrir algumas partes que eu preciso de cobertura. Tipo, manchinhas de espinha que eu tenho. Eu tô muito glow, né? Só dá pra ver minha pele assim, brilhando. Tudo pra mim. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar pó. Porque eu não consigo ficar sem pó e as minhas linhas vão tudo aparecendo se eu não usar. E eu vou usar o pó da Drid com a esponjinha também dela, que eu tenho amado. Cor areia, meu pó, tá? Muito bom esse pó. Lembra muito da Laura Mercier. Pra quem gosta, uma versão bonitinha. Ó, eu vou pressionar aqui embaixo, só pra selar a olheira mesmo. Nossa, esse pó tem um cheiro de maquiagem de vó antigo. Pronto. Estou matificada agora. O pó, gente, usar pó solto deixa um pouco mais leve a pele, o acabamento pessoalmente, sabe? A pele aqui. Por isso que eu prefiro, tá? Vamos continuar. Eu vou usar um bronzer, mas bem de leve. Não vai ser aquele contorno super marcado, tá? Esse aqui é da Becca também. É o Bronzed Bond. Bronzed Bond, isso mesmo. Ele é mara, em pó, eu amo, inclusive. Tô colocando vários produtos de Becca que eu amo aí pra você pegar a oportunidade de comprar. Mas, ó, vou dar uma esfumada só nesse bronzer aqui. Eu não consigo, tá? Eu vou usar só blush e iluminador. Porque eu sinto que meu rosto fica muito branco, muito a mesma cor. E eu acho que o bronzer muda tudo, sabe? Dá uma profundidade. Quem não tá acostumado, juro, se um dia você começar a usar, vai mudar a sua vida. Ó, de levinho, sim. Quanto mais fofinho for o pincel, melhor. Esse aqui é o da TBMake, TB03. O blush que eu vou usar vai ser um cremosinho pra continuar nessa vibe de pele super leve, glow. Que é esse aqui de Detone. Uma marca nova incrível. Ele é um blush cremoso. Amo esse, amo o da Ruby Kisses. Os Melon Pops são incríveis, né? Os bastão da Marisade são incríveis. Qualquer um deles. E óbvio que eu tenho que fazer a minha chinelada. Pele leve ou não, tem uma chinelada. Aí ó, só botei um pouquinho pro nariz de leve com o que restou no pincel. Pra parecer queimadinho de sol. E o banzé segue aparecendo em todos os nossos vídeos chorando. Aí o maior segredo pra essa pele go-live que eu amo é esse iluminador aqui. Tava demorando. Esse iluminador em gel da Bruna Malheiros, que é na cor Champagne. Olha que belíssimo. E ele é um iluminador que não tem glitter, mas ele deixa um glow na sua pele. Parece que assim, sua pele é a mais linda do mundo. Eu uso, tipo assim, muito pouquinho. Sabe, eu pego até o que tá na tampa, ó, dou uma encostadinha. Ainda tiro o excesso aqui no braço. E venho, ó, com o iluminador normal. Sempre com batidinhas, com algum pincel fofinho. Esse aqui é da Marisade MS3. Vai dando essas batidinhas e ele vai se misturando com a pele. Sério, o efeito disso é tão lindo. Olha isso. Parece que o glow vem de dentro, assim, de mim. Esse iluminador é tudo. Mudou. E não precisa ficar preocupado se você já selou a pele, tá? Não precisa. Se você for com batidinhas com o pincel leve, assim, com a mão, não vai sair nada de baixo. Não vai borrar, vai ficar incrível. Só batidinhas. Sempre batidinhas. Temos o glow nas bochechas ainda. Ainda falta aqui, ó, a pontinha do nariz, no meio do nariz. Igual o iluminador normal, ó. Só que esse, como não tem glitter, deve ser passando tudo. Sem problemas. E pra dar o acabamento, volta com um pouquinho de blush no pincel. E passa de novo em cima pra misturar bem o iluminador com o blush. Sério, gente, não tem pele mais linda. E eu sei que pode não parecer leve pra muita gente, sabe? Porque tem bastante produto e tal. Mas leve no sentido de quê? Não tem camadas grossas de maquiagem, rebocão. Não vai ficar pesada, não vai ficar com aspecto de muita coisa no rosto. Ela parece que não tem nada, assim, com o seu rosto. É assim, entendeu? Não tem partícula de brilho. É tudo pra mim. Vou usar agora os produtos da Colourpop pra fazer minha sobrancelha. Eu já mostrei todos eles naquele último vídeo, então vocês já sabem. Esqueci a passada de spray no meio da maquiagem. Gosto de usar assim, que eu selo com pó. Só básico eu tive pó no meio também. E agora no final. Sério, essa bruma é tudo. Então essa é a nossa pele. Eu vou finalizar ainda com máscara. Não vou nem passar sombra nem nada, mas bastante... Várias camadas de máscara. Vou usar a da Nina e a Idol da Lancome. E essa, gente, é a make mais natural, simplesinha, pele de linda, pele de rica, glow da vida. Finalizei com o lápis de boca de Ruby Kisses na cor Pale Nude e o gloss de Fenty Beauty cor Sweet Mouth. E essa é a minha make levezinha. Preparação de pele glow, leve, belíssima, com hidratante, com cor ao invés de base. O que vocês acharam? Sério, eu amo essa pele. Tudo pra mim. Lembrando que os links dos produtos que eu usei sempre estão aqui na caixinha de descrição. É sempre importante que se você for comprar algum, compra do meu link, porque me ajuda muito. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender essa preparação que eu tenho amado. Todas as vezes que eu tô usando chove de pergunta o que eu tô usando na minha pele, quais são os produtos, qual é esse iluminador. Fica aí o segredo, fica aí a dica, que eles são incríveis. E esse conjunto aqui, tudo pra mim. Já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus